E aí pessoal, tudo bom? É Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo de regras. Antes de mais nada, se inscreve e deixa o like aí que ajuda bastante no canal. E hoje vai ser um vídeo que já saiu o unboxing, já saiu aquele vídeo de review onde eu mostro o jogo sem entrar no detalhe da regra, mas agora a gente vai pro detalhe das regras de Cosmos, da Dijon Jogos, do Diego de Moraes, e da arte aqui do Thiago Souza, que eu acho demais a arte nesse jogo. Em Cosmos nós somos um protoplaneta, ou seja, um planeta em formação. E ao longo de 7 bilhões de anos, onde cada um desses bilhões de anos é uma rodada, ou seja, o jogo se dá em 7 rodadas, onde nós vamos realizando nossos turnos. Pra isso a gente vai ter que melhorar algumas coisas do nosso planeta, como por exemplo, a rotação, a força gravitacional, a atmosfera e a temperatura dele. E a gente vai acumulando pontos de vitória. É um jogo de construção de baralho, onde na tua vez tu vai baixar uma carta, ela fica presa na mesa, até o que? Que tu baixa uma carta que é a Novo Ciclo e recupera as cartas da tua mesa e vai indo. Pra tua mão, né? Recupera da mesa pra tua mão. E o jogo vai se dando assim. E aí tu vai comprando cartas, sempre cartas diferentes, né? Tu não pode comprar cartas iguais, isso é um detalhe de um jogo bem bacana. Pra tu não ficar ali combando com a mesma coisa. E aí tu vai andando nisso, tu vai fazendo teus turnos ali. O número de turnos por rodada pode ir mudando de acordo com os teus atributos, que tu vai melhorando no teu planeta. E o jogo tu vai absorvendo ali os elementos que estão no espaço ou em volta do teu planeta pra ir melhorando esses atributos aí. É um jogo muito bom, eu tinha jogado ele na versão digital antes do financiamento, que foi ano passado. E agora, quando chegou o meu, né? Eu consegui aí botar na mesa. Tem um modo solo muito bacana. Galera, quem participou do financiamento ano passado, teve a chance de adquirir miniaturas pros planetas, pros satélites e também pros recursos. Junto com a Bravo Jogos, nós estamos com uma promoçãozinha por tempo limitado, que é o seguinte. Se tu usar o cupom que tá aí embaixo, que é BRAVOCOSMOS32, comprar o teu Cosmos lá na Bravo, tu ganha, tu ganha na faixa, o kitzinho de miniaturas dos planetas e dos satélites, né? Que o satélite é uma luazinha que pode aparecer em volta do teu planeta se tu comprar uma carta lá de aprimoramento. Então, corre, se tu tá afim de comprar o Cosmos, não comprou ainda, vai lá na Bravo, bota esse cupom que tu ainda leva pra casa essas miniaturas que deixam o jogo mais lindo ainda na mesa. Certo? Então vamos lá, galera. Sem mais delongas, vamos pra regra do Cosmos. Este episódio tem o apoio da Bravo Jogos. Muito mais que uma loja. Seu lugar de diversão. Então, pessoal, vamos lá pra regra de Cosmos. Tá aqui já o jogo na mesa, esse setup semi-pronto, e eu vou explicar pra vocês como é que funciona esse setup. abre o tabuleiro central, bota aqui o marcador de rodadas, ou melhor, o marcador de turnos, e seu jogo se dá em sete rodadas. O que tu vai fazer também? Cada jogador vai pegar uma cor, em uma partida de dois jogadores a gente usa o verde e o azul, em três jogadores entraria o vermelho, em quatro jogadores também entra o amarelo. Tem que ser essas cores pra balancear. Nós temos aqui os decks, tá? E se vocês olharem embaixo do tabuleiro tem símbolos. O que que acontece? Esses três decks aqui, ó, são sempre fixos. São esses três decks aqui. E aqui é um deck que tu pode trocar. Existem outros três decks, né? Então, por exemplo, esse aqui é um outro dos três decks, então tem um total de quatro decks, que tu pode escolher pra cá. Na primeira partida ele indica o deck que tem esse símbolozinho aqui, ó. Tu indica, tu diferencia os decks por esses símbolos que tem embaixo das cartas, ó. Então, esse aqui seria o deck com esse símbolo, tu botaria aqui. Uma coisa. Em partida de dois jogadores, tu tem que tirar uma carta de cada tipo de cada um dos decks. Cada deck tem quatro cartas diferentes, que elas podem se repetir. Ou seja, os decks têm dez cartas, mas uma partida de dois jogadores ficam apenas seis. Então, tu tira uma de cada, de cada deck, tá? É isso que tu tem que fazer. E aí tu bota os planetas nos lugares iniciais, são esses que tem um pontinho, ó. Aqui tem um pontinho verde e aqui tem um pontinho azul. São os planetas de cada jogador. Também bota os pontuadores aqui, né? Os marcadores dos jogadores na trilha de pontuação. Cada jogador vai receber o seu tabuleiro com... Vai botar os marcadores aqui na força gravitacional, na temperatura onde tem uma bordinha, ó. Repara que o azul é diferente do verde onde começa. E também aqui na rotação. Além disso, os jogadores vão receber o seu deck de cartas inicial. Como é que se identifica ele? Tem um planetinha aqui, ó. Lembra ali que eu mostrei que tinha um símbolo? Nesse deck tem um planetinha verde. São as cartas, né? Todos começam com o mesmo deck de cinco cartas. O que mais o jogador recebe? Ele recebe essa fichinha, que é o satélite, que é uma carta que ele pode se adicionar. Isso aqui pode ser adicionado durante o jogo ou não, dependendo. E esses aqui são os marcadores de atmosfera, que é quando a gente completa a atmosfera, a gente vai colocar esse marcador aqui pra marcar que cada uma das atmosferas foi sendo completada. O que mais que o jogador recebe? O jogador também vai receber um micro-organismo, pessoal. E aí existem os micro-organismos básicos e os avançados. Primeiras partidas, sim, indica que jogue com os básicos. E aí ele vai dizer quais são os recursos que cada jogador começa. Então aqui, ó, um oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, carbono e ferro. E tu vai botar eles nessa parte central do tabuleiro, que é a matéria, que é onde a gente vai armazenar os nossos, vamos dizer assim, nossos recursos, né? Nossos elementos químicos. No máximo de setes. Se durante uma fase ali do jogador tu ficar com mais sete, tu tem que descartar. Sempre no final da fase. Se em algum outro momento, em outra fase, tu ganhar e ficar com mais de sete, não tem problema. É no final da tua fase que tu não pode ter mais que sete. Então tu tem que descartar pra ficar com, no máximo, sete aqui no final da tua fase, né? No final do teu turno. Os micro-organismos avançados, vem vários deles. Quem pegou o financiamento, vem mais ainda. E eles dão o quê? Eles dão um recurso inicial aqui do lado e uma habilidade ou uma vantagem pro jogador. A regra de micro-organismos é a seguinte. Cada jogador recebe dois avançados, né? Escolhe um pra ficar e descarta o outro. E aí vai botar aqui do lado e vai pegar os recursos e vai ler qual é a sua habilidade. Então essa aqui já é uma variação no setup para os micro-organismos. O que mais nós temos aqui? Isso aqui são os asteroides. Então tu deixa uma reserva de asteroides aqui. Os marcadores de 60 e 120 pontos pra cada jogador, caso dê volta aqui no tabuleiro. A ficha de primeiro jogador, que eu deixei aqui com o jogador azul. Esse saquinho aqui é o espaço onde estão as fichinhas de recurso, né? De elementos químicos. Que eu já vou explicar porque ainda falta uma parte no setup pra usar isso aqui. Porque a gente precisa usar as cartas de evento já no setup. Isso aqui, pessoal, são as cartas de evento. E existem três tipos de cartas de evento. Que são os eventos 1, os eventos 2, e os eventos 3. Esse aqui vai ser um evento pra cada rodada. Então tu vai ter sete eventos aqui. E como é que tu faz? Tu vai pegar todas as cartas de evento 1. Repara que sobraram algumas fora. Tu vai embaralhar elas e vai pegar três. Depois tu vai fazer a mesma coisa com os eventos 2 e os eventos 3. E aí tu vai fazer uma pilha. Em cima os eventos 1, os três deles. Depois os eventos 2, os três deles. E por último o evento 3, na parte de baixo da pilha. E o nosso setup tá quase pronto. A única coisa que falta agora é colocar aqui os elementos no mapa. Como é que vai funcionar isso? Primeira coisa que tu vai fazer, tu vai virar a carta de evento. Isso aqui já é a fase de manutenção do jogo, que eu já vou explicar melhor mais à frente. E aí podem aparecer esse símbolo de temperatura, calor ou frio. Nesse caso é um calor que vai ser na última fase da rodada. E aqui em cima pode aparecer o simbolozinho de asteroide. Aí ele tá dizendo um asteroide. asteroide, não asteroide. E aí o que tu vai fazer? Tu vai pegar essa quantidade de asteroides, no caso 1, e vai botar dentro do saquinho do espaço. E aí o que tu vai fazer? Tu vai sortear esses elementos e vai colocando no tabuleiro. Onde é que a gente coloca no tabuleiro? Aonde tem o simbolozinho de mais aqui que estão aparecendo. Se ele tiver tapado por um planeta ou por um satélite, tu simplesmente não coloca ali. Uma coisa bem importante, tu não bota recursos em todas as nossas órbitas. A bem externa é só pra 4 jogadores e a bem interna é apenas pra 3 ou 4 jogadores. Ou seja, pra 2 jogadores eu vou colocar nessas outras aqui, como vocês vão ver agora que eu vou botar aqui. Bom, então tá aí todos os elementos colocados. Nós estamos prontos basicamente pra começar a partida. Uma observação importante que eu ia esquecer é que as cartas de evento, ela vem com algum evento aqui embaixo. Então, por exemplo, na fase de manutenção, ele muda alguma coisa. Nenhum elemento é adicionado durante a fase. Ou seja, não vai entrar elementos. Pode ser também em outra fase. Vai dizer aqui, essa aqui, ajuste de temperatura, o jogador com mais carbono em sua matéria recebe 2 pontos de vitória. Então, tem que cuidar também dos eventos. Pode acontecer da carta de evento não ter nenhum evento também. Nenhum efeito adicional. Certo, pessoal? Então cuidem disso. Bom, pessoal, visão geral do jogo. O jogo se dá em 7 rodadas, onde cada jogador vai completar a sua quantidade de turnos, que pode variar de 3 a 5, fazendo o quê? Sempre baixando uma carta, ela fica travada na mesa e ele vai jogando elas até que ele possa recuperá-la para a mão novamente, que eu vou explicar depois como que é usando essa carta aqui, novo ciclo. Certo? Cada rodada se dá em 5 fases. A primeira é a fase de manutenção, que a gente já começou no setup. A segunda é a fase dos jogadores. A terceira é a fase estelar. Bom, a fase de jogadores é onde a gente vai fazer nossos turnos, né? A fase estelar é quando a gente vai movimentar aqui os elementos sendo atraídos para a beta-elva aqui no meio. Nós temos também a translação, que é quando os planetas vão girar na sua órbita. E por último, a fase de ajuste, que é quando a gente vai ajustar aqui a temperatura a partir da carta de evento. Começando pela fase de manutenção. Bom, eu já fiz uma parte ali no setup que é o seguinte. Primeira coisa na fase de manutenção, revelar a carta de evento, colocar o asteroide dentro do espaço se aparecer. E aí depois vai fazer o quê? Tu vai completar todos os espaços que tem demais que estão aparecendo com recursos, né? A partir do espaço. Outra coisa que a gente vai fazer, né? O baralho, a carta de cima sempre virada para cima e as outras para baixo. No primeiro turno, tu simplesmente vira aqui, né? Essa para cima. Nos próximos turnos, tu vai ter que reciclar essas cartas. Como? Tu vai botar essa virada para baixo e vai abrir a de cima. E tu vai fazer isso nas quatro pilhas. Ou seja, sempre na fase de manutenção vai mudar a carta que está em cima da pilha. Uma indo para baixo, né? E a outra indo virando a de cima com a face voltada para cima. Então essa é a manutenção. Muito bem, aí vem a fase dos jogadores, que é quando os jogadores vão fazer o quê? Eles podem fazer duas coisas. Uma é obrigatória e a outra é opcional. Qual é a obrigatória? A obrigatória é baixar uma carta. Então o jogador vai pegar uma carta da sua mão, vai escolher e vai baixar. Essa carta vai ficar presa na mesa. Já vou explicar um pouquinho melhor. E a segunda ação possível é comprar uma nova carta de um dos quatro decks pagando o custo que está ao lado aqui e trazendo ela direto para a sua mão. Vamos olhar um pouquinho as cartas. O que nós podemos ter nas cartas aqui? Aqui em cima é o custo para baixar ela, ou seja, essa carta a gente tem que baixar qualquer um dos elementos. Tem um ponto de ação. Repara que nem todas as cartas têm isso. elas não têm custos. Se a gente olhar aqui, por exemplo, essa aqui tem custo. Essa aqui já não tem custo. O que mais nós temos aqui? Essa bolinha maior aqui são pontos de vitória quando tu baixa a carta. Ou seja, se eu baixar a carta eu ganho zero pontos e a bolinha menor é zero pontos no final da partida porque são cartas iniciais. As outras cartas podem aparecer. 2 e 2 aqui nessa aqui, por exemplo. Então é a pontuação que ela te dá durante e ao final do jogo cada uma das cartas. Bom, aí tem o nome da carta aqui, obviamente. Aí tem o que ela é. Se ela é básica, ela também pode ser de uso único. Tu vai usar uma vez e não vai usar mais. E aqui nós temos o efeito dela. Absorver um elemento à sua escolha do espaço que é o saquinho. E esse mais nessas cartas é o quê? É uma segunda vantagem. É ela ampliada. É uma ação ampliada dela. que isso só vai acontecer quando a gente aumentar aqui a força gravitacional que eu vou explicar em seguida como é que funciona isso. Nesse momento é bom a gente explicar alguns conceitos bem importantes do jogo porque eles vão aparecer bastante nas cartas. Então vamos lá. Primeiro conceito, absorver. O que é absorver? É quando tu recolhe um recurso. Pode ser aqui do mapa ou pode ser também do espaço. Tu absorveu, tu bota ele aqui na tua parte de matéria onde tu vai guardar os recursos. Lembrando, são no máximo 7 a não ser que tu ganhe eles na fase estelar ou na fase planetária. Aí o que acontece? Aí tu não precisa descartar esse momento. Só no final do teu turno. Não é fase planetária, é fase de translação. Falei errado. Existem algumas cartas que vão dizer pra ti o quê? Melhorar. O que é o melhorar? Aí vem os atributos aqui do planeta que a gente pode dar uma olhada. Vou pegar esse planeta aqui pra poder explicar um pouco melhor isso. Existem quatro atributos no planeta. A atmosfera, a força gravitacional, a temperatura e a rotação. Tirando a temperatura, tanto a rotação como a atmosfera e a força gravitacional, tu melhora ela pagando recursos. Então o que tu vai fazer? Quando diz melhorar, aí tem que ver se tu vai poder melhorar um ou dois, tu pode transferir quanta quantidade de recursos tu precisa pra ir melhorando aqueles itens. Por exemplo, pra eu avançar o primeiro estágio aqui na força gravitacional, eu tenho que pagar um ferro. E aqui um ferro e um outro recurso. Então, por exemplo, se eu pagar dois ferros e um outro recurso, eu já posso avançar dois níveis, mas eu tenho que pagar o valor completo. Aí se eu quero avançar até aqui, eu tenho que pagar um ferro, dois ferros, quatro ferros e um recurso. Se eu pagar tudo isso, eu posso avançar isso direto. O que muda aqui? Repara que em cima tem 1G, 2G, 3G. O que é isso? É a gravidade do teu planeta, então é onde ele absorve. Quando a tua força é 1G, quando eu tiver pra tu absorver alguma coisa, se a carta quiser absorver aqui pelo teu planeta, 1G é a 1 de distância, ou seja, tu só pode absorver aquilo que está bem em volta do teu planeta. 2G já é o quê? 2 de distância e 3G seria, ó, 3 de distância. Com 3G eu poderia absorver esse carbono aqui, por exemplo, já está um pouquinho mais longe. Além disso, quando tu cruza esse espaço aqui, tu libera aquele efeito adicional da carta que eu falei. Outra coisa que tu pode melhorar é a rotação, então tu vai pagando os recursos aqui, um recurso qualquer, um carbono qualquer, dois carbonos, um oxigênio qualquer e vai subindo isso aqui. Lembrando, tu pode subir várias vezes de uma ação só, né? Lembrando que for a ação melhorar. Aqui do lado tem um 3, um 4, um 5. O que é isso? É a quantidade de rodada, de turnos que tu vai ter por rodada. Ou seja, pode acontecer de, em uma rodada, um jogador jogar 4 vezes e o outro jogar 3. Por quê? Depende da rotação onde está aqui. Então tu pode chegar até 5 turnos por rodada a partir disso aqui. Também tu ganha pontuação no final do jogo. Se tu tiver aqui, tu ganha 7, se tiver aqui tu ganha 10, se tiver aqui tu ganha 3. A atmosfera é um pouco diferente, porque a atmosfera tu não precisa completar ela na primeira jogada. Por exemplo, tu pode transferir quantos recursos tu quiser para quantas atmosferas tu quiser. Por exemplo, tu pode transferir 3 nitrogênios, um oxigênio e um carbono, por exemplo. E aí o que vai acontecer? Quando tu completar, ou seja, por exemplo, quando tu botar os 5 nitrogênios aqui, tu simplesmente vai descartar eles e vai botar um marcador para dizer que tu já terminou essa atmosfera. E a mesma coisa vai acontecendo com as outras duas até que tu tenha terminado as 3 ou não. Então repara, tu não precisa completar de uma vez, mas no momento que tu completa, tu descarta e coloca. E aí tu vai acumulando no momento que daqui a pouco tu completa todas de uma vez numa rodada a mais para o fim do jogo. E o que muda quando tu completa uma atmosfera? Aqui na trilha de pontuação existem 3 marcos. Esse, esse e esse. Tu só pode passar por esse marco de pontuação durante a partida, ao final da partida isso é ignorado, se tu já tiver completado uma atmosfera. Aqui duas e aqui três. Ou seja, se o jogador tiver aqui com 7 pontos e ganha um oitavo ponto e ele não completou nenhuma atmosfera, ele perde aquele ponto, ele não pode avançar. Ele tem que ter completado uma atmosfera para poder cruzar esse ponto aqui. Então por isso que é muito importante ir completando a atmosfera do teu planeta durante o jogo. Então essa ideia é de melhorar e já expliquei aqui como é que funcionam a atmosfera, a força gravitacional e também a rotação do nosso planeta. Lembrando que essas ações vão estar nas cartas. Por exemplo, absorva uma sua escolha do espaço, então não entra a questão da força gravitacional, mas se a gente pegar por exemplo aqui o atrair, absorva 1 a uma distância igual ou menor que a força gravitacional do seu planeta. Ou seja, tu vai ter que olhar qual é a força, é 1 ou menor. Se for 2, pode ser 2 ou 1, se for 3, 1, 2 ou 3. Então essas ações estão aqui. Então como eu falei, a gente vai fazendo o que? A gente vai baixando aqui as cartas na sua frente até que um jogador em certo momento ele vai ter que baixar a carta novo ciclo que é bem importante. O que ela faz? Tu recolhe todas as cartas que não são cartas únicas e não são melhorias que eu vou falar depois volta para a sua mão e ainda ele pode melhorar um dos parâmetros aqui, que é a atmosfera, rotação e gravidade e se já tiver ampliado o efeito dele ele pode melhorar até duas dela. Então isso vai sendo a rodada do jogador. Baixou a carta, fez a ação da carta, o jogador pode comprar uma carta, pessoal. E aí para comprar, tu simplesmente paga o custo, hidrogênio e nitrogênio, hidrogênio e carbono e assim por diante e bota a carta na sua mão. E aí tem algumas cartas que são, por exemplo, essa daqui que eu deixei separado que é um aprimoramento. Repara que ela tem depois um custo para baixar ela. Tu vai baixar o aprimoramento aqui do lado e vai usar ele para o resto do jogo. Ela não volta para a tua mão mais. Esse aqui, por exemplo, é um satélite. O jogador colocaria um satélite do lado do seu planeta. E o que é o satélite? O satélite é com uma lua que está ali do lado. Então sempre que ela se choca com alguma coisa, por exemplo, se eu botasse ela aqui de cara, eu já ia absorver esse nitrogênio aqui para a minha matéria. Então a gente tem que ir usando essas cartas e aí pronto. Comprou uma carta, vira a próxima e assim vai indo o jogo. Cada um comprando suas cartas e fazendo suas ações. Uma outra ação importante de falar é o mover. E aí eu já deixei o satélite que é o seguinte. Quando tu move, a carta vai dizer quanto tu pode mover. E sempre que tu te chocar nesse caminho por outros recursos, tu vai absorvendo ele. Vamos dizer, por exemplo, que esse planeta estava aqui e ele andou dois. Ele vai andar dois. Ele vai andar um, dois. Ele vai absorver esses dois ferros aqui. Sempre cuidando do limite aqui. Não estou cuidando, teria que descartar. E o satélite, ele faz o quê? O jogador escolhe aonde ele quer colocar o satélite em volta de seu planeta. Então ele poderia botar aqui para absorver também esse carbono. O movimento é sempre feito na órbita. Existe carta, a carta recalcular, que permite trocar de órbita. Pode acontecer de quando tu te movimentar onde tu for parar até um outro planeta ou um satélite adversário. Vamos dizer que, por exemplo, esse jogador aqui tem que se mover duas vezes. Um, dois, ele está bem em cima do satélite. Ele escolhe se ele quer ir uma para frente ou uma para trás. Então sempre que tu te chocar com um planeta, vamos dizer assim, ou um satélite adversário, tu escolhe se tu quer parar na casa anterior ou na casa seguinte deste local. certo? Então essa é a ideia de movimento. Tu vai o quê? Se chocando com os elementos e vai atraindo eles para a tua matéria e quem tem o satélite pode escolher aonde colocar. Uma outra coisa que pode acontecer é quando a gente absorve também, a gente tem que falar um pouquinho do asteroide. O asteroide, tu só pode absorver ele aqui no tabuleiro, tu não pode absorver asteroide do saquinho, então se a carta fala absorva a sua escolha do espaço, não pode ser um asteroide. Só aqui no mapa. Quando um jogador se movimenta e absorve um asteroide, acontece uma coisa bem interessante. Ele pode mexer na temperatura do planeta dele, tanto para cima ou para baixo, a escolha dele. A temperatura, a pontuação máxima é no centro, então obviamente esse cara, por exemplo, escolheria para cima e esse aqui provavelmente escolheria para baixo. Então tu pode escolher quando tu vai absorver um asteroide, tu vai também poder escolher outro. E para que serve o asteroide, gente? Ele é um coringa. Sempre que tu for pagar algum recurso e tu usar um asteroide, ele substitui qualquer um desses recursos em qualquer lugar, seja para pagar a carta ou seja para botar aqui. Então, por exemplo, eu posso pagar aqui um asteroide, um carbono e um asteroide, ao invés de pagar dois carbonos, eu posso usar um carbono e um asteroide ou dois asteroides e assim por diante. Acho que ficou claro que deu para entender como é que funciona o asteroide. Bom, lembrando aqui, pessoal, tem que ficar sempre com sete, então eu vou descartar alguns aqui para não parecer que estou explicando a regra errada. Descartou, sempre bota de volta para o espaço, sempre que precisar descartar alguma coisa. Bom, então os jogadores vão baixar a sua carta, comprar ou não uma, passa o turno para o outro jogador. E aí o que acontece? Vai passando as rodadas. quando chegar aqui na rodada três, por exemplo, vamos ver se todo mundo ainda tem mais turnos, não rodadas, desculpa, mais turnos. No momento que todo mundo completou o turno, a gente passa para a próxima fase. O primeiro jogador, eu não falei antes, mas ele vai ser transferido para o outro jogador na fase de manutenção. O próximo jogador à esquerda vai ser o próximo jogador na próxima rodada. A gente vai terminar aqui os turnos. Mas terminados os turnos, antes disso, a gente vai para a fase estelar. O que é a fase estelar? É quando todo mundo vai ser absorvido para a beta eva, vão chegar perto da beta eva. Então tu vai fazer o quê? Todos os elementos vão ser atraídos por ela. Então tu vai fazer o seguinte, sempre tem uma setinha, tu vai pegar e puxar aquele elemento para aquela setinha. Procura fazer isso de ordem organizada, eu sempre digo de fazer de dentro para fora, mas se tu não quiser te confundir, tu tem a opção de virar a fichinha, que ela tem uma cor mais clara de um lado e mais escura de outro. Então tu pode fazer isso para não se confundir. Mas não é necessário. Ah, então por exemplo aqui, o azul, a gente vai fazer isso aqui e a gente vai fazer isso aqui com todos os recursos que tiverem no mapa. Tu vai cuidando, olha aqui, esse verde vem para cá. Se tu fez direitinho por dentro, tu não acaba de confundir, porque daí tu vai ver que acabou já os elementos. Bom, aí podem acontecer três coisas. Aqui não aconteceu, mas no momento que um elemento chega na beta eva, ele é simplesmente descartado de volta para o espaço. Essa é a primeira coisa. Aqui também não aconteceu, mas poderia acontecer de nós estarmos com um elemento aqui, um planeta aqui, esse elemento se choca com o planeta e imediatamente ele é absorvido. E nesse momento não precisa descartar, pode ter mais que sete. E a terceira coisa que pode acontecer, vamos supor que tinha um elemento aqui e outro aqui e eles se chocam, eles se juntam aqui. O que tu vai fazer nesse caso? Quando os elementos se chocam, tu vai descartar os dois e no lugar deles tu coloca um asteroide. bom, e aí nós vamos para a quarta fase que é a translação que é quando os planetas vão girar aqui na sua órbita. Então eles vão girar, é a mesma coisa, bateu em qualquer elemento absorve, pode escolher o satélite, o verde e o amarelo andam duas casas e aí o jogador depois escolhe onde botar o satélite. E por último, e depois os jogadores azul e vermelho eles andam só uma casa. Então as mais externas andam mais e as mais internas andam menos. E por último vem a fase de ajuste de temperatura que a gente vai ajustar a temperatura dos nossos planetas de acordo com a carta de evento. Então nesse caso é calor, esse jogador botaria para cá e esse para cá. Se o jogador fosse sair aqui do tabuleiro ele simplesmente não move, tanto para um lado como para o outro. É isso que acontece aí na parte de ajuste de temperatura. E nesse momento a gente chega no fim da rodada, a gente vai voltar aqui o marcador, vai passar para a próxima rodada e vai fazer toda a fase de manutenção passando o token de primeiro jogador para o próximo jogador à esquerda. E o jogo vai se dando dessa maneira até a gente chegar na sétima rodada. Acabou a rodada, a gente fez a última aqui que é a nossa vamos dizer assim a nossa última ajuste de temperatura a partir das cartas de evento que vão ter se esgotado nós vamos para a pontuação final. E a pontuação se dá com a pontuação acumulada durante a partida na trilha de pontuação obviamente a pontuação de todas as cartas em sua mão ou na área de jogo e aí aquela pontuação pequenininha lembra pessoal que aquela é a pontuação de final de jogo e lembra sempre que tu baixa a carta se tiver pontuação tu vai avançando talvez não tenha ficado claro isso lá na parte inicial mas baixou uma carta tu vai avançando a pontuação e um ponto para cada dois recursos que tu tiver aqui tu pega os recursos conta, divide por dois arredondando sempre abaixo cada dois dá um ponto e avança quem tiver mais ponto é o vencedor se tiver empate aquele que tiver mais recursos aqui na sua matéria é o vencedor se ainda tiver empatado bom, aí os jogadores eles vão dividir a vitória bom, o jogo vem com algumas variações eu já expliquei a dos micro-organismos lá no setup aqui na verdade é uma variação do jogo um pouco mais avançada nós temos uma mais simples que é a fusão e fisão nuclear que é o seguinte durante o jogo os jogadores podem escolher dois elementos quaisquer para substituir por um outro por exemplo eu estou precisando de um carbono a mais eu descarto dois nitrogênios dois iguais dois qualquer para conseguir um segundo carbono por exemplo deixa o jogo um pouquinho mais simples e tem a variante solo pessoal a variante solo tu vai fazer o que? tu vai escolher um vai fazer o setup muito parecido o jogo funciona muito parecido tu vai escolher um planeta de acordo com o planeta que tu escolher o jogo fica mais fácil ou mais difícil sendo o amarelo mais fácil e o vermelho então o mais de fora é o mais fácil até o vermelho que é o mais difícil deles o que que tu vai fazer? na hora do setup tu só vai colocar elementos na órbita do teu planeta e nas duas adjacentes mesmo que durante o jogo tu mude de órbita tu sempre vai colocar nessas três que tu escolheu por exemplo se eu jogar com o verde eu vou botar na verde na amarelo e na azul se eu botar na azul eu vou botar na vermelha na azul e na verde sempre mesmo que eu troque em algum momento de posição outra coisa nos baralhos eu vou deixar só uma carta de cada tipo ou seja os baralhos vão ter apenas quatro cartas eu vou pegar cada um dos baralhos vou deixar só uma de cada tipo vou tirar as outras para não ter cartas repetidas outra coisa que o jogador pode fazer é no final do seu turno é gastar cinco pontos para fazer uma ação extra ou seja jogar uma carta e comprar uma outra carta ele pode ir gastando os pontos assim porque a pontuação não vai importar no final do jogo tu vence o jogo se tu tiver terminado todos os parâmetros aqui tiver completado a atmosfera chegar do força gravitacional a temperatura estar aqui no 15 e a rotação também estar no máximo se tu conseguiu fazer isso tu ganha o jogo se não tu perde o jogo outra coisa importante no modo solo é que se tu satisfaz satisfaz desculpa a condição da carta de evento ali por exemplo essa daqui fase de ajuste a temperatura o jogador com mais ferro em sua matéria recebe dois pontos se tu tiver ferro tu recebe esses pontos também então tá aí pessoal essas são as regras do COV espero que tenham gostado até um próximo vídeo aquele abraço tchau 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 Legenda Adriana Zanotto